De Manoel Bandeira, uma face na escuridão A vida ia tomando forma e cor, rompia Eu estava tão presa a ti, que não sabia onde acabava eu e começavas tu Mas ela mesma a vida, a borbulhar selvagem no uivo dos animais No vício da folhagem, em tudo, no teu corpo e no meu corpo nu Ela mesma nos separou As cordilheiras afundaram no oceano As vozes derradeiras dos bichos que no abismo iam todos morrer Enchiam-nos de assombro E conheci na treva a maior dor, a dor da força que me leva para longe de ti Meu ser pelo teu ser clamou Clamou de balde Em mim, subitamente, tudo descorou, tudo envelheceu Ao quente meu coração de outrora Hoje tarde reflui um sangue pobre Em que já não palpita nada Como a planta sem ar Murchei Branca e gelada não são mais do que uma lembrança do que foi Embora Testemunharei eu só Aquela que trouxe a vida em si Mais luminosa e bela do que nunca sonhaste A glória desse amor Terás em mim A que foi tua Ora uma estranha A única face que te observa Te acompanha Da funda escuridão Cada dia maior O que foi tua